Fala pessoal aqui é FalaBate314 E no vídeo de hoje pessoal vou estar trazendo uma série aqui de fangame Chamada Five Nights at Kings Que é basicamente uma fangame de FNAF E ela é mais popular que tem E uma das melhores que tem então Se vocês gostarem do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal E bora pro vídeo que é uma fangame muito daora e vale muito a pena jogar Então bora ai pessoal, estamos aqui no FNAF at Kings Então bora New Game Esse aqui é o remaster do 1 Mas se eu não me engano Aparecia tipo os olhinhos aqui dos bichos Mas tinha que fechar a porta E aqui aparecia outro bicho também Na câmera A noite 1 é de boa pessoal Então aqui é o Candy e aqui é a Cindy Nós temos esse bichão aqui também Que eles chegassem a se mover O Pigui se eu não me engano eles vieram chegar a atacar Se eu não te engano Era só esses 4 bichos E o FNAF Esse Candy 1 ele se passa em 1987 Então Dá pra se ver aqui no calendário Então tipo você tá vendo que os bichos são meio que feitos no estilo de toy né Que era o que tava mais famoso na época né No FNAF 2 Você tinha os toys E aqui no Candy você tem É, dá pra dizer que eles são toys sim também né É igualzinho Nosso amigo O Candy já saiu Tinha que ver qual porta ele vem Ah tá, ele foi pra cá Aí nós tem que ficar atento aqui ó né Pra ver se vai ter o olhinho aqui Do bicho se tiver nós tem que fechar na hora já Ah Aqui ó pessoal Se nós desativar Essa visão Night Vision Dá pra nós ver os olhinhos dos bichos O outro gato já saiu também A Cindy Cadê ela Cindy Ah a Cindy tá aqui Aqui ó pessoal Apreciou o cage Nós fecha a porta Tem que esperar ele ir embora Tá A porta aqui tem uma luzinha mano Ah tá, ela não pode ficar fechada pra cima Desde... Mas a mecânica assim é bem básica né Então não tem muito segredo Quatro da manhã já A primeira noite é suave Qualquer FNAF Ele vai passar por primeira noite de boa Aqui está Ah tem um macaco velho Caramba Será que ele vai vir pelo meio agora? Nossa tem bastante animatrônico e tal Não sabia disso Oxi Pareceu um macaco Macacachão aqui velho Seis da manhã pessoal Primeira noite concluída Tranquilo Vamos ver aqui pra segunda noite Será que tem algum minigame? Ou não? É tem Vai ter um minigame Carregando Opa Tô pegando uma câmera aqui de segurança Aparentemente tem uma esteira aqui Não sei do que 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 é Opa Apareceu a Puppet pessoal Não é Não é Puppet no FNAF Cage Mas vamos chamar de Puppet Pra ficar mais fácil Mas ok né Aqui tá ficando vermelho A música tá ficando mais tensa Caramba Caramba Eita Ela apareceu ali mano Será que é Será que ela vai aparecer no jogo também? Bora aqui pra 5 da noite Sai aquele macaco lá Eu não sei de onde que ele veio 1 2 Vai ter uma mensagem Ok pessoal O cara do telefone ele falou Eu não sei o que o inglês mas Eu não sei o que o inglês mas Aparentemente ele falou alguma coisa sobre o pinguim Que Que ele pode destruir todos os sistemas Então Não posso deixar ele chegar na sala Não deu muito a entender muito bem não Eita Caramba Da onde que foi esse macaco velho Nossa velho que susto mano Oh Fred Fazbear fechou Ah Pizzaria do FNAF 2 fechou Caramba Caramba velho Que susto mano Da onde que foi esse macaco Tão rápido assim mano Eu não tinha visto ele não mano Será que ele apareceu aqui velho Ou Tem que ficar bastante atento Que os bichos agora estão bem mais atacados A bateria aqui não gasta muito com a câmera né Ah será que se eu não usar Não usar Night Vision Não gasta bateria Talvez Não sei Pessoal Ah aqui apareceu o pinguim pessoal Hum Nossa ele sumiu Acho que ele foi parar Caramba apareceu o pinguim Eu pensei que ele Caramba já tava vindo bichinho Eu pensei que era esse aqui mas não Esse aqui é outro pinguim Caramba é tanto animatrônico assim Ah o macaco não tá saindo aqui O macaco é tipo um fox Será? Nossa é bastante bicho agora hein mano Pra nós olhar E o pior que nós tem que olhar pelo olhinho deles né A Cindy já tá quase atacando O Kenji Eu tenho que ver depois a nome dos bichos Ó apareceu um bicho aqui Não sei quem que era Não sei quem que era Fecha Não Tem que esperar mais Caramba Acredito que era o Kate O macaco aqui subiu Ok Ok Uma da manhã pessoal Tamo de boa A segunda noite já tá bem atacada Ó A Cindy já tá aqui Caramba velho Deu pra vir ela pela câmera Foi embora Mas o Kate já abriu aqui de novo Pinguizinho e o macaco tão aqui Ok Tem que tomar cuidado com a bateria Mas a bateria desse joio aqui Não gasta muito igual os outros finais não Ok Apareceu um biguizinho aqui Opa Caramba velho Já apareceu de novo assim Caramba velho Tão rápido assim mano O Kate sumiu? Cadê o pinguim? Nossa ele apareceu aqui na sala velho Caramba Tem que ficar atento velho Se ele entrar aqui eu tô ferrado Ok Ok pessoal Vai ser um jogo bem Bem fredéstico assim Olha aqui de novo A Cindy tá pra cá O macaco campo tá aqui Ok Opa Cadê o Kate? Cadê o nosso gatinho azul? Cadê o nosso gatinho azul? Opa O que aconteceu ali? A câmera parece que deu uma interferência Mas beleza Não foi nada O nosso pinguim tá onde? Sempre Sempre vou ficar olhando aqui Vai pessoal Pra Ver se tem algum olhinho né O macaco aqui Acho que se você ficar olhando pra ele Bastante tempo ele não sai né Mas se não ficar ali Deve aparecer bem rapidão Eu só não tô achando aquele pinguizinho Ah tá Ele saiu daqui ó Ele sai da cozinha Entendi Opa O macaco tava aqui Já mano Teve ficar bem atento né Caramba Os bichão são rápido Ele foi embora? Foi Tomar cuidado aqui com a bateria né pessoal Eu não sei se talvez se acabar a bateria tipo só acaba da câmera Não acho que elas podem acabar também né É que tipo se o bicho estiver na tua porta você não consegue ver eles pelo olho né Tipo se eu desligar aqui eu não vou conseguir ver eles Mas aqui eu consigo Apareceu a Cindy aqui Ela saiu beleza Foi ela que apareceu Caramba Tá ela tá aqui Ou foi o Kate Cadê o Kate Cadê o Kate? O pinguim tava por aqui velho Tá bem perto tá Opa Apareceu de novo aqui Fecha de novo Quatro da manhã Tamo de boa Opa apareceu de novo os animatrônicos aqui Caramba Os bichão são rápidos mesmo Já pode abrir aqui de novo O pinguim tá aqui O macacão tá aqui Os dois bichinhos voltou Deixa eu olhar aqui esse bicho Tá ele não apareceu ainda É por enquanto nenhum bicho apareceu por aqui né Pelo meio Pior que nesse jogo aqui Você nem pode deixar a porta fechada Porque tem um tempo né Então Mesmo que eu tenha bateria Eu não consigo deixar fechada um pra sempre Caramba Pera aí O mini game apareceu outro fliperama aqui Ou tô doido? Fecha de novo Fecha Cara tinha aparecido Vocês não repararam isso? Será que era um easter egg? Apareceu tipo Um rato Um gato antigo E o fliperama Putz caramba Será que eu tinha que clicar? Ó Boa A porta já tava quase esgotando Mas foi pra terceira noite pessoal Eu não sei se aquilo lá é um easter egg ou não Eu acredito que era Mas vamos pra terceira noite né Carregando Será que vai aparecer a marionete de novo? Erro Tem umas risada aí pessoal Eu acredito que lá está no mesmo lugar né Que é a última noite lá Que é a última noite lá O... A marionete acabou Quebrando a nossa câmera E agora ela não tá funcionando Opa Opa Caramba Que que foi isso? Que que foi aquilo velho? Meu Deus Meu Deus Eu acho que não dá pra descrever Então bora aqui pessoal pra terceira noite pra finalizar o vídeo E essa fangame aqui tá bizarra né Vamos ficar bem atento Opa Opa Ah O bicho me atacou velho Já era O pinguizinho entrou velho Eu tava prestando atenção na Na Ligação velho O que que ele vai ficar fazendo agora? Eu vou falar depois É Vai ser bem difícil mais passar essa noite pessoal Que ele vai ficar ligando lá Abrindo as portas Fechando Ups É Morreu praticamente pessoal Caramba Pera aí pessoal Eu vou Pera aí pessoal Não vai dar pra lá espaçar não Mas pera aí Tira então pessoal Esse animatronico é o Blake Ele aparece Pera aí deixa eu fechar aqui Ele vai aparecer aqui pela janela E eu tenho que fechar A porta Fechar a porta aqui da janela Senão ele vai me matar E o pinguizinho acabou nos atacando aqui Então Ah Até dá pra nós passar de noite Mas vai ser muito difícil né Mas vamos né Lelo eu pensei Eu tentava me matar Ele só fica controlando minhas portas aqui O maior problema vai ser se ele abrir a porta Quando tiver animatronico Que é como aqui no caso Foi embora Beleza Tem que ficar de olho aqui no Blake Ele já tá vindo Caramba E ele é um bicho bem agressivo mano Ô pinguizinho Sempre que você fica aí fechando a porta Não sei se eu vou conseguir passar não O pior que o Blake Eu nem cheguei a ver ele na janela pessoal Tipo Quem fechou ali a janela dele foi o pinguim mano Que bagulho bizarro Acabou me ajudando Hehehe Mas beleza assim a gente tá por aqui Ela sumiu Fecha aqui Foi embora Ok Olha aqui o Blake Será que Será que quando ele sumir pessoal Tem que já fechar? Eu acredito que sim Então eu vou ficar bem atento Quatro da manhã Eu não consegui passar por um pinguim aqui mano Que bagulho bizarro Mas essa fanguina aqui é muito frenética Opa Ah Ele quebrou minha janela velho Puta que periu Morri Caramba velho Que bichão assustador velho Então pessoal o vídeo vai ficar por aqui É uma fanguina muito da hora pessoal Eu posso jogar até o final Então deixe bastante like aí pessoal Se vocês gostaram bastante Eu continuo a gravação Do FNAF Kenji 1 Quem sabe no 2 No 3 E quando lançar no 4 Então falou até a próxima